Tudo bem, gente? É hoje, é hoje que a gente vai conversar sobre recidivas. Quantas vezes você atende um caso e o caso depois volta pra você um dia, três semanas, um mês e o tutor relata que o cachorro tá com o mesmo problema da primeira vez que você consultou o paciente. Quantas vezes você atendeu aquele cliente com uma pasta cheia de receita e ele chega pra você e fala que não aguenta mais, que você é o último veterinário que ele vai procurar, porque ele não aguenta mais de tanto que ele já gastou. Quantas vezes você já atendeu o paciente, onde você já fez todos os recursos que tá no seu conhecimento e você não sabe mais o que fazer pra aquele paciente e você acaba passando a bola pra outro ou desistindo. Então eu tô aqui hoje às oito horas da noite pra gente conversar sobre isso, trocar ideia e eu falar o passo a passo de como eu trilho nessa jornada de recidiva e como eu atuo nos atendimentos que eu tenho ou que eu terei recidiva. O que que eu faço? Então eu tô aqui pra te convidar pra oito horas da noite estar aqui comigo. Um beijo e até lá. Separa papel e caneta, tá? Tchau!